Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina Televisor Samsung 32 polegadas, retorno na garantia Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje Alguns dias atrás eu fiz um vídeo resposta Que foi relacionada às críticas que foram feitas Em relação ao reparo desse aparelho televisor Agradeço os comentários no vídeo de resposta Mas o aparelho retornou dois dias depois daquela publicação Eu publiquei o vídeo na quarta-feira, dia 27 E o aparelho retornou no dia 29, sexta-feira Hoje, segunda-feira, estou fazendo a gravação E gostaria de mostrar para vocês o que foi feito realmente Já que o aparelho ainda está com lacre de garantia Pessoal, eu vou evitar cortes de cena Eu vou procurar colocar partes aceleradas em determinados momentos Que houver necessidade Mas eu não vou fazer corte Eu vou ligar aqui E o aparelho não liga O LED volta a acender novamente Olha o que acontece O aparelho não liga Bom, deixa eu colocar a câmera presa Vou pegar aqui novamente Aqui está a data 13 de 4 de 2022 Eu vou retirar o lacre E vou continuar filmando Eu tenho que correr porque não tenho muito tempo de filmagem ali na câmera Saibam que está por vir Seguindo o Instagram do canal Alex.eletronica Prévias com fotos e vídeos exclusivos Aos quais não são publicados aqui Aqui está a câmera presa olha aqui gente tá, eu tinha colocado descolou aqui porque ela não está mais oleosa, tá, mas a placa em si, ela ainda está com resíduo, olha, eu tirei completamente tá, o óleo lavei a placa, mas ainda está saindo de alguns poros e por isso, né deve estar causando isso, ainda está condutivo eu vou retirar a mica daqui e vou usar na outra placa eu vou substituir a placa dessa vez porque eu não vou ficar tentando repara essa daqui, já que eu teria que colocar ela em um recipiente com álcool isopropílico para fazer a limpeza ultrassônica mas eu não tenho esse equipamento ainda, eu vou comprar, tá gente então eu vou separar ela aqui e a outra é que tem aquela pecinha eu vou retirar aqui deixa eu passar o pano e essa placa aqui também está marcada mas essa marcação aqui está seca isso aqui, olha que vocês estão vendo aí está brilhoso mas está seco não está oleoso igual aquela ali deixa eu colocar aqui essa aqui essa aqui não tem a marcação está vendo do local onde que coloca a mica né termal pad como ouve no comentário aí termal pad bom deixa eu prender aqui a placa já vou colocar logo os quatro parafusos porque aqui é só a substituição da placa como a placa eu já tinha né esse vídeo aqui vai ser bem breve se você ainda não é um inscrito no canal aproveite para se inscrever nesse momento ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos se está curtindo o conteúdo não se esqueça de deixar o like compartilhe e aproveite para deixar seu comentário vamos lá só levantar aqui, tá gente tá ligado bom e aí está tá gente olha aqui o televisor ligando novamente tá vou fechar ele fiz a substituição da placa dessa vez não vou colocar outro assim que eu comprar o equipamento para fazer a limpeza ultrassônica nela com certeza eu vou fazer porque a placa provavelmente ainda está funcionando mas ela precisa de uma limpeza limpeza com equipamento que eu ainda não tenho então vamos lá e aí vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. 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 Sejam bem-vindos à minha oficina. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.